O que aconteceu? O presidente fez um aceno e um afago, foi até o Ministério da Economia, quando o Guedes estava reunido com seus secretários, depois da debandada de ontem, e aí juntos desceram ali para fazer o que seria tentar acabar com os rumores de demissão. Ainda não acabaram, Diego, esse é um fato, mas o Guedes está determinado a ficar no cargo. Ele perdeu aí os seus secretários, até mostrou nessa fala que a gente viu, mostrou um pouco de chateação com esses secretários, atribuindo o que seria a juventude deles, de não passar determinadas coisas, não aceitar, enfim. Admitiu nessa fala também que furou o teto de gastos com essas medidas, mas mostrou que a escolha dele é ficar ao lado do presidente Bolsonaro, e sim, admitiu também que fez as concessões para a ala política. Então o cenário de hoje, como o Guedes falou aí, foi uma falha de comunicação, agora pelo menos ele tenta começar a colocar, mostrar, e respondeu, não pedi demissão, também acho que o presidente não me demitiria, soube que a ala política sondou nomes para o meu lugar, enfim. Ele confirmou todos os bastidores dessa briga política, que a política venceu em relação a ele, mas mesmo fragilizado disse, vou ficar. E o presidente ali ao lado dele, mostrando pelo menos por hora, que quer que Guedes continue, falando que não vai cometer nenhuma responsabilidade, enfim, tentando alinhar o seu discurso. Mas hoje, de fato, há um ministro da Economia mais fragilizado, uma ala política mais forte, e um presidente ainda ali no meio, tentando contornar essa situação. que Guedes vive um dos piores momentos e fez esse afago, usou um discurso para tentar ali convencer o mercado de que os danos com essa nova aprovação da PEC dos 80 bilhões aí não são tão ruins para as projeções da economia. Ali agora, quando ele fala que está vendo para as questões futuras, não é verdade, é um problema que se aluciona até dezembro de 2022, a questão do Auxílio Brasil, que é a principal. Então, é uma fala, um jogo de cena do ministro e do presidente, que criam ali algumas afirmações, que a gente que está acompanhando vê que não são bem assim, né? Enfim, termina a semana um pouquinho mais calmo aqui, Diego, nesse sentido de que hoje o dia começou, o mercado começou com um boato forte, o ministro foi alvo de fake news, emissora de TV desmentindo que teria noticiado a queda dele. Teve aí todo um clima de manhã que deixou o ministro da economia bastante tenso, dizendo que ele ia continuar, e nesse clima de tensão, com essa desconfiança em relação ao apoio de Bolsonaro, foi que o Bolsonaro resolveu fazer esse gesto, pegar o carro, entrou pela garagem e não passou na frente de jornalistas na hora que chegou no Ministério da Economia, mas depois decidiram falar para tentar arrefecer esse clima de que Guedes está, enfim, prestes a deixar o governo. Pelo menos por hora, ficamos, a depender do Guedes, com certeza, ele continua no governo. Bolsonaro sinaliza que também, a gente não sabe se o Centrão e essa ala política que derrotou o ministro dos últimos dias vai se dar por satisfeita, a gente vai ter que ver os desdobramentos disso aí.